A cada dois minutos, cinco mulheres são agredidas no Brasil. Violência contra a mulher é crime. Denuncie. O Ministério Público quer ajudar você. Ligue 180. A Fundação Luzia Tejada apoia essa causa. Ligue 180. E pela categoria feminina, a equipe Fênix enfrentará a equipe Juvenil. A oitava rodada ocorre neste domingo, 3 de dezembro, a partir das 18h, no ginásio de esportes da ABB.